Olá pessoal, eu vou mostrar nesse vídeo como é que tira a informação do OnStar MyLink aqui da GM o aviso que ele dá de pegar as coisas no banco traseiro quando você desliga o carro tem gente que não gosta desse aviso, eu fui um que já retirei e agora vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso você vem aqui na casinha, na função aqui para ir no início, aí você vem em OnStar OnStar pronto, ok, ele dá o aviso que ele está pronto para ser usado, você baixa aqui, vamos ver configuração, configuração, daí tem aqui ativar lembrete do banco traseiro, no meu caso ele está desativado, né quando eu clicar ele vai ativar, lembrete de banco traseiro ativado, para desativar é a mesma coisa, ok é só ligar para desativar, agora ele está ativado, mas para desativar dá na mesma que ele está ativado, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó 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 Obrigado.